Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês uma decoração do tema engenheiro. Uma decoração bem simplesinha, mas que ficou bem legal. É o tipo de decoração para quem está começando, para quem tem ainda dificuldade com trabalho de bico, enfim, tá bom? Mas é muito tranquilo, muito tranquilo essa decoração, encaixepou, então vai ficar bem legal. Eu estou aí, gente, hidratando, né, que às vezes vocês me perguntam como faço para hidratar e tal. Então estou mostrando aí de uma forma bem superficial aí como que eu hidrato, né, como que eu deixo aí no ponto. Tem vídeos aqui que eu explico melhor, mas com mais detalhe, assim, com mais detalhe, né. Eu fiz uma live aqui uma vez e também fiz um vídeo também mostrando, né. Eu vou tentar deixar aqui no card, se eu não conseguir deixar aqui no card, tem aqui na descrição, tá. Como é que eu faço, meu chantininho e tal. Talvez eu não consiga deixar no card porque está muito corrido aqui, gente. Eu estou, inclusive, esse vídeo é o vídeo de ontem que eu não consegui postar, então eu estou postando agora. Ontem foi muito corrido, eu fiz um bolo de andar, fiz docinho, fiz um kit, fiz muita coisa ontem. Graças a Deus deu tudo certo, mas eu não consegui dar conta, né, de preparar tudo, fazer tudo e ainda postar vídeo aqui. Por isso que o vídeo, eu estou postando aqui o vídeo às 12 horas. Então, gente, vamos lá, né. Esse bolo, ele é um mini bolo, tá. Ele é um bolo de 10 centímetros de diâmetro por 10 de altura, mais ou menos, tá bom. Vocês viram aí que eu tingi o meu chantininho com azul. E vou aplicando aí. É um azul bem clarinho, né. Eu decidi colocar ele num tom bem clarinho. A pedido da cliente, a cliente queria ele nesse tom. E vamos lá, né. De prática, gente. Toda decoração, né, a gente faz esse trabalho. Mas eu acho que faz parte, né, gente. É, fazer aí, é, colocar o chantininho e aí vou alisando bem devagarzinho. Pra depois a gente fazer aí, é, uma textura aí na lateral. Pessoal, se vocês ainda não me acompanham aqui no canal, não me seguem. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada aqui todo dia. Tem vídeo aqui no canal. Quando não dá pra eu postar vídeo, no outro dia eu posto um vídeo extra como esse. Então, assim, eu sempre procuro trazer conteúdo diário, né. E, graças a Deus, já tem um bom tempo, né, que eu tô aí nesse ritmo. Graças a Deus, tô muito feliz de estar trazendo conteúdo todo dia. Então, eu queria contar com vocês pra se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não são inscritos no canal. E é muita gente mesmo. Uma vez eu pesquisei, fui ver... Eu não, né, meu esposo foi pesquisar mais a fundo, né, como é que tava o canal. E constou lá que a maioria, mas uma maioria, assim, gente, gigantesca. O pessoal assiste nossos vídeos e não se inscreve. Então, assim, tô aqui fazendo o apelo, pedindo pra vocês não esquecerem de se inscrever e ativar o sininho. É... pra não perder nada. E também não deixar de curtir, né, que é muito importante, me ajuda muito. Pessoal, vocês viram aí que eu tingi, né, esse chantininho de marrom, né. E tô aí aplicando no bolo, quero fazer um cachepô. Fazer um cachepô bem bonitinho. Que eu vou fazer tipo um... uns tijolinhos, né. E aí eu decidi fazer esse tom aí, fazer um tom marrom mesmo. Coloquei mais uma camadinha de marrom pra subir aí esse cachepô. Pra ele ficar também... não um cachepô muito grande, mas também não muito pequeno. Lembrando que esse bolo é um bolo... é... mini bolo, né. Então tem que ser pequenininho mesmo. Peguei essa minha espátula, tá. Ele ficou... né, ficou nesse efeito aí. E vou já limpando a minha base. E eu vou fazer um trabalho aí pra ficar tipo uns tijolinhos, né. Vou pegar o meu palito de dente. Um palitinho pequenininho. É... palitinho é bom porque ele é descartável, né. Você utiliza e descarta ele. E é muito baratinho, né. Então... é... eu tenho já minha caixinha lá. De palito de dente que eu uso já só pra confeitaria. É... pra fazer esse tipo de trabalho. Né. Então vocês estão vendo aí que tem quatro camadinhas, né. Que ficou aí. E aí eu faço duas de um jeito e as outras duas entre uma listra e outra. E é isso, gente. E aí é só mesmo fazendo aí todo esse trabalho. Olha que lindinho que ficou muito simples, né. Pra quem tá começando aí. É uma ótima sugestão aí de decoração. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham inspirado vocês aí nas decorações de vocês. É... esse... Esse bolo, né, foi na verdade um mini kit. Eu prometo, gente, em breve fazer aí um... Um vlog mostrando aí os meus kits. Beijo e até mais tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.